E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui duas novas modificações aqui para o seu GTA San Andreas Ou até mesmo para o Anderio City que eu estou demonstrando aqui Que é um novo veículo trazido e convertido do jogo Cyberpunk 2077 E uma nova espada que é a Thermal Blade o nome A espada, vou utilizar o seletor aqui para poder selecionar a Katana Essa daqui é a mesma lá do jogo, Thermal Blade, olha só que bonito E olha só, se eu quiser eu uso até em terceira pessoa mesmo Igualzinho o Cyberpunk lá original A gente tenta, eita que nem deu para ver aqui E por aí vai Então a Thermal Blade bem modelada, olha só Estrutura 3D caprichada, mesmo do jogo Já está vendo, o pessoal já está trazendo aí O autor é o senhor Andres 5555 Que vocês podem estar Utilizando aí E aqui a câmera em terceira pessoa também, né Opa, peguei foi o veículo aqui Calma aí Que a imersão é a mesma do jogo original Ainda preferimos a em terceira pessoa, né Já pensou se sai daqui para que fosse em terceira pessoa? Ver tudo, né Os personagens, tudo, né Vamos ver aí, quem sabe o pessoal crie um mod aí para PC Para colocar em terceira pessoa, né E agora eu vou demonstrar aqui O veículo novo, ele Ele altera Qualquer, o mesmo, meu Deus Fortune Aqui, ó Ele altera o Fortune Esse aqui é o novo veículo, né Acabou de ser convertido, então É igual o quadra lá Que foi convertido do jogo Forza Deixa eu desativar a polícia Igual ele As portas ainda Não abrem, tá Só está o modelo, a estrutura 3D, né Eita E aqui Mas pelo menos o modelo está perfeito, ó Está bacaninha Já dá para utilizar aqui no jogo Né, ó Veículo Hexa B-Tec Modelo Bem o Bem o padrão, né A cara do Do Cyberpunk 2077, né Ele é bem bonito Modelagem dele até que é boa O interior não tem Ainda não tem, né Acabou de ser convertido, né Mas Até que está leve Por não ter interior O veículo está leve Aqui Devido a modelagem dele Ser bem redondinha Mas dá para vocês Utilizarem aí De boa, tá Então vou deixar o link dos dois Na descrição do vídeo Para quem quiser Testar Tá Se você for novo aí no canal Se inscreva Para receber Novidades, né Ative o sininho aí Que o YouTube vai mandar para você Notificações de novos vídeos Igual eu estou fazendo aí, ó Olha só que veículo bonito E é bonito, né Ele até que é simples, né Convertido, mas É bonito Então aos poucos A gente vai trazendo aí As modificações de Cyberpunk Para GTA San Andreas, né Ou Alien City Anderio City Instalem tudo Através do mod Loader Coloca lá dentro E já era Vai funcionar tudo de boa, tá Veículo bem bonito Aqui para vocês, ó Deixa o like aí No vídeo Para o YouTube Poder ver que você se interessa Por esse tipo de conteúdo E ele recomendar mais vídeos Relacionado a modificações Aí para você Beleza então, galera Então Fui